O que é a democracia? A democracia não é apenas o regime formal da lei e da ordem. O que caracteriza a democracia e faz ela diferente de todos os regimes políticos é que ela é a criação de direitos, a consolidação e a garantia de direitos. O que é a democracia? Não me engane, eu não sei quem realmente é. Diga pra mim, eu sei quem você é. Não me engane, eu não sei quem realmente é. Jogos e carriatas, não te dão pela avenida. Seguem suas mentiras, com a esperança de uma vida. Sem ação e opressão, criando a revolução. Sejam bem-vindos ao espetáculo da democracia. Liga pra mim, eu não sei quem você é. Não me engane, eu não sei quem realmente é. Liga pra mim, eu não sei quem você é. Não me engane, eu não sei quem realmente é. Diga pra mim, eu não sei quem você é. Não me engane, eu não sei quem realmente é. Liga pra mim, eu não sei quem você é. Não me engane, eu não sei quem realmente é. Diga! 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 Tchau, tchau.